bom dia pessoal aqui é o jefim do argo 10 e 34 aqui em fortaleza ontem eu mostrei a moto toda baqueada suja aí trouxe um lava jato aqui esse lava jato aqui é só de off-roader só carro de trilha onde faz uma limpeza pesada né aí os profissionais aqui são os melhores eu indico na cidade funcionária é o taza sai zerado sai zerado no linguajado matuto é sai novo sai limpo o linguajar aqui do povo aqui né o sertão aí você procura o lava jato já mostrei o dia vou mostrar de novo e o e é o brilho da moto mais de 10 anos a moto mostrei ela onde surge agora estou mostrando limpa isso aqui é moto que tem dono fiz a cirurgia não posso andar de moto mas mesmo assim eu fui dar uma carga na bateria botei a bateria para funcionar aí na moto e daí a moto impecável e vocês me conhecem como é que eu sou neurótico para negócio de sujeira então dando um lubrificante gastei agora o spray ó e aí e sujo só o pneu e o brilho e aí a moto até um selo ainda moto mais de 10 anos uma vez eu fui filmar lá na praia o cara limpando a moto é o canal no filme não que eu tenho um problema de pensão alimentícia rapaz eu ri demais ó vou botar ali ó aqui ó aqui ó limpa todo impecável dentro da lança pretinho ó que aqui é fosco tá preto os raios inox vocês viram as condições dela ontem ali parece que tava no lixo a metade do ano ela faz 11 anos quer dizer é é muito antiga essa moto aí ó impecável é isso que a galera fala aí de moto não sei o que toda moto é boa que não presta é o dono dono ceboso viu ó a balança é a moto jefim do argo mais conhecida aí que farinha aí ele é todo lava jato que faz isso aqui não reptilizador produto caro ó cera de carnaúba cera de rico caro espelho aí ó vendo a imagem da mão aí ó é só aqui mesmo faz corra boa e só falta aqui embaixo e pronto né e o resto a beleza já ótimo tinha cirurgia não posso ficar muito no sol o cara tá dando um capricho aí eu vim tudo top de linha aí só profissional fera tem uma geral que esse lava jato também faz eu não sei o nome que daí mas carro chega todo o estado lastimável sai zero limpa teto limpa banco da polimento cristalizado motor por baixo aplica o antiferrugem pomerol que é para carro de trilha faz o que detalhamento detalhamento de pintura além é um polimento que dá acima do cristalizado sai espelhado assim ó espelho ó aqui parece que nem tem nada os produtos são os melhores possíveis do mercado né tem cera aqui lata de cera que custa cem reais mais que eu mostrar um ataque uma e mais cheirosa que perfume francês ó top e aqui é só os cliente vip que passa cera com essa cera aqui as outras é essa daqui que é top demais essa é cem por cento essa aqui é noventa e oito por cento boa é a mesma que eu uso no carro bonix os produtos ó boa boa que negócio de porcaria não tudo é bonix ó a marca aqui é conhecida no mundo ó o fovão eles não prestam é a cortesia do cara ele vai dar um grau no capacete ali ó todo sujo primeiro capacete samarino tem mais de dez anos da idade da moto primeiro capacete samarino que veio na cor preto e fosco todo original também é assim eu sou da velha guarda agora de coisa antiga e tá aí os carros aí off-road tem tráquer tem frontier tem triton tem ponto tem tal tipo de carro que você imaginar aí tem uns troll que não chegou ainda suzuki pronto finalizou a moto aí a coisa maravilhosa né o vídeo por aqui um abraço a todos aí tchau ainda passa um merol no pneu ó aí ó os caras aí são foda vai encerrar por aqui pra não ficar longo vocês sabem que eu não tô nem aí pra vídeo longo assiste quem quer um abraço grande aí boa tarde boa semana pra todos valeu lembrando quem faz a moto é o dono você é um cara ceboso consequentemente sua moto vai ser também não existe moto ruim não existe coloque isso na sua cabeça o ruim é o dono o proprietário que é escroto não tô podendo andar de moto vou mandar trocar óleo isso aqui tava travado ó destravei três meses parada na maresia né e é isso aí valeu